Música Olá minhas princesas, tudo bom com vocês? Gente, vou arrumar aqui essa cozinha toda junto com vocês Tá aqui a louça do almoço, falei não, deixa chamar as meninas Faz tempo que a gente não tem essa organização juntas, né? Então hoje eu vou organizar aqui, vou limpar Não vou dar aquela lavada, mas a gente vai organizar super dentro dos armários Assim, um faxinão nos armários Então vamos lá, não vou ficar falando muito aqui na introdução não A gente vai trabalhar hoje junto, então bora lá! Música Gente, aqui ó, eu tô lavando todo mundo Todo o fundo da panela, sabe? Então eu tiro um dia pra fazer isso mais a fundo, deixar tudo com brilho Quando já tá com mancha de bombril Aí eu venho aqui, uso esse pasta cristal rosa Aí você tira aqui, ela é bem sólida Aí você esfrega E fica como um novo Olha lá! Música Agora eu já lavei as panelas Vou começar a organizar essa parte daqui, da pia de baixo Por que eu coloquei o computador aqui em cima? Porque eu posso colocando os negócios aqui embaixo, entendeu? O negócio aqui em cima e o negócio aqui embaixo Mas coloquei essa bandeja pra ela me dar espaço E eu consegui usar a pia do mesmo jeito Sem tirar o espaço do computador E assim também fica mais protegido E eu gosto, gente, de sempre estar com o YouTube ligado Ou empregação, canal das amigas No meu próprio canal Às vezes eu ponho aqui também pra rodar Louvor Depende, gente Mas hoje tá no canal das amigas Aí eu vou agora limpar aqui embaixo Com álcool e luz termóveis Pra ficar um cheirinho bem gostoso Então, bora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu peguei aqui, ó Faixinha de sorvete de um litro e meio E aqui nessa gaveta Pera aí, deixa eu mostrar E aqui nessa gaveta, ó Vai, ela vai fechar Então eu vou colocar Porta guardanapo, tudo aqui Algumas coisinhas pequenininhas E vou colocar por aqui Tudo organizadinho Nessa daqui eu pus todos os portas guardanapos E essa daqui eu pus várias coisinhas Cortador e pregador, essas coisas assim E aí, ó, foi lá... E aí, ó, tô... Tchau, tchau. E aí, eu terminei de limpar os armários, limpei todos, tá, gente? Não mostrei um por um, porque senão ia ficar cansativo, né? Só se vocês quiserem um vídeo mais afinco disso, eu volto com certeza. Comente aqui embaixo pra mim. Anny, mostra todos os seus armários, limpando tudo. Aí eu volto. E aí, gente, eu aproveitei pra lavar o chão. Esse daí já é no dia seguinte, logo pela manhã já acordei já. Fui lavando o chão e eu lavei com detergente transparente. Eu acho ótimo e tira super a gordura do chão, sabe? Eu arrastei as coisas e limpei. Só lavei. Fica a dica. Se você não tem muito produto de limpeza, pode tacar detergente transparente que vai lavar do mesmo jeito. E aí, ó, depois eu tirei o excesso da água e puxei até a lavanderia. E já aproveitei e lavei a lavanderia também. Mas hoje é cozinha plim. E eu sempre gosto de tirar o excesso com rodo e depois passar o sequito, tirando, né, mais um pouco da água. E facilita muito, gente. Porque o sequito você não precisa torcer pano. Então eu amo o sequito. É meu melhor amigo. É ótimo. É mara. Incrível. Vocês também usam? Comenta aqui embaixo pra mim também. Que eu amo conversar com vocês no comentário. E aí, ó, eu lavei o fogão. É... Tem um vídeo que eu tô gravando. Que vai ficar muito legal de como eu lavo meu fogão certinho. Então, com uma dica incrível. Que eu vou trazer semana que vem pra vocês. Então se inscreve no canal pra acompanhar. Que tá muito legal. Olha o brilho, gente. Ai, eu amo ver meu fogão assim. Dá uma sensação de prazer, não é? E aí, depois eu organizei. Como eu disse, já tava organizadinho. Todo o meu armário. Então eu tô mostrando pra vocês o resultado final. Dos copos, taças. Também deixei tudo organizadinho. Troquei o pano pro paninho de Natal do Mickey. Muito fofo. Pra ficar bem a nossa cara, né? E aí é o resultado da cozinha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha animado você do lado daí. Pra arrumar a sua cozinha. Deixar tudo plim e gostoso, né, gente? O melhor é a sensação final. De tá tudo no lugar. Tudo limpinho. Tudo cheirosinho. É ótimo. Eu fico muito feliz. E até me anima de novo pra limpar tudo, tudo, tudo. Eu quero agora fazer uma limpeza nos azulejos. Mas aí tem que ser com mais tempo. Ai, gente. Eu tô mostrando os detalhes pra vocês. Gosto muito da minha cozinha. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve. Pra acompanhar mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau!